Sejam bem-vindos a mais uma do meu canal A escolha é sua E hoje eu vou mostrar pra vocês Um carro conversível É o Camaro SS que eu aluguei aqui Na Flórida Aqui em Miami E eu quero mostrar pra vocês, muita gente está me perguntando nas redes sociais Como é que eu fiz pra alugar um carro conversível Se foi caro Se foi barato Eu vou mostrar primeiro o carro pra vocês e depois eu vou dizer Como eu fiz pra alugar E os valores, valeu? Roda o vídeo Pra você ainda que não é inscrito no canal Se inscreve no canal, clica aqui embaixo Inscrever-se Mais uma vez, se inscreve no canal, gente Se você gosta de viajar, se inscreve no canal Meu nome é Roger Faze E vou mostrar pra vocês agora o carro conversível Vamos lá Olha o bichão aí Esse aí que foi o bichão Me acompanhou no sul da Flórida Que o resto O vídeo que vocês viram Foi esse bichão aí Camaro Não é amarelo, mas é um camaro Rodão O carro é bom demais, galera O carro é lindo Lindo por fora Por dentro Não tem tanto luxo Mas O bicho anda Vou mostrar dentro pra vocês Olha ele por dentro Ligar o carro é fácil É aquele esquema, né? Só o botãozinho Você clica uma vez Ele ligou Pisa no freio E aperta de novo E o bichão ligou Bonito, né? Aqui é o freio de mão E pra abrir a capota Assim, ó Aperta aqui, ó E ele vai, ó Aí ele abre os vidros Abre os vidros E ele começa, ó Ó, ó Ô garoto Até o fechamento Quando ele acaba Ele apita Fazer sinal Sinal sonoro E fechou Vou dar uma voltinha com ele Tchau, tchau 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 A parte de trás Não é muito grande Não, ó Cadeirinha do Bernardo Foi aqui com a gente É um pouquinho Suja o carro, tá, gente? Porque eu tô voltando De viagem agora Vou entregar o carro hoje Como o pessoal Tá pedindo pra fazer o vídeo Falar como é que eu fiz Pra alugar Tô fazendo esse vídeo Aqui pra vocês Beleza? Vou abrir aqui a mala A mala abre aqui A mala foi um negócio Engraçado, gente Por quê? Olha o tamanho da mala O bagageiro dele Não é pra nada Aí se você soltar Isso daqui Ela aumenta um pouco Só que Compensação O que você pode colocar ali? Nada, né? Por quê? Porque quando a capota Dela abre, ó Ela fica toda armazenada Aqui, ó Então não tem como Botar a mala Aí, como nós somos Brasileiros O que nós fizemos? Deixamos a mala No outro hotel Que a gente tava Vamos pra Key West Só com duas malas de mão E voltamos agora Aqui pra Miami Pra pegar a nossa mala Seis malas grandes Que deixamos lá No outro hotel Se não, não tinha condições De ir Olha o tamanho Muito pequeno Muito pequeno Vai até aqui só Vou fechar pra vocês verem Olha ela fechada Como é que fica, ó Só isso aqui, ó Esse espaço aqui Então fica impossível De você Levar a mala grande Aqui Eu já tinha visto Alguns vídeos Pessoal falando Que dá a mala grande Que dava pra levar Só que infelizmente Não dá, não Realmente Se for o Camaro Não dá pra levar A mala grande Não dá Esqueci de falar pra vocês De mostrar pra vocês O coração O coração do carro Peraí O motor O motor Vem aqui Aqui, ó Coisa linda Que máquina Que máquina Vocês viram eu abrindo a capota Agora eu vou fechar Mesmo esquema Apertou o botão Ao contrário E ela vem vindo Olha o transporte E esse é o Camaro SS Agora eu vou dizer pra vocês Vou contar pra vocês Como eu fiz pra alugar Essa coisinha linda aqui E como é que eu fiz? Tá todo mundo curioso Pra saber como é que eu fiz Pra alugar um carro Eu estando no Brasil Alugar um carro aqui Na Flórida Antes de eu chegar O carro já tava pronto pra mim O que eu fiz? Aluguei pela Hetz Hetz é a mesma coisa no Brasil Do que a Localiza Só que fora do Brasil Ela funciona como Hetz Até que a Hetz comprou a Localiza Agora a Hetz localiza a Hetz no Brasil Mas aqui é só Hetz Não tem Localiza Você liga pra Central Pega o número da Central Internacional De aluguel de carros E lá é um setor Número de São Paulo Você vai falar com o atendente Em português Tranquilo Vai falar o país que você vai O dia que você vai E quantos dias você vai precisar do carro Ele vai te passar a tarifa Eu paguei uma tarifa um pouco mais cara Do que tinha em relação às outras locadoras Porque eu já confiava mais na Hetz Eu já tinha alugado outros carros na Hetz Eu sempre alugo pela Localiza Então me senti mais confortável Em alugar pela Hetz Saiu muito tranquilo Sem estresse nenhum Não ficaram me empurrando de segura mais Porque às vezes as locadoras ficam te empurrando de segura Você chega no seguro daquilo Seguro daqui Cara, eu não precisei pagar seguro Porque eu já tenho o seguro do meu cartão de crédito Mas aconselho a você Se não tem seguro Faça o seguro da locadora O único seguro que eles me colocaram Pra fazer Foi o seguro de A terceiros Que esse é obrigatório em todo o estado Aqui dos Estados Unidos Esse realmente eu tive que pagar pra fazer Mas para isso foi super tranquilo Paguei 100 dólares a diária Só pra conhecer o carro Dar um olé com o carro E sentir como que é dirigir um carro conversível Como foi minha primeira vez Cara, eu fiquei impressionado Fiquei maravilhado Faltou palavras É uma sensação de liberdade Incrível Agora falando sobre os documentos Que você precisa pra alugar um carro desse conversível Aqui nos Estados Unidos Você precisa da sua habilitação O Brasil é válido aqui O seu passaporte Um cartão de crédito no seu nome Com no mínimo de 200 dólares Pra eles ficarem Pra ficar presos Eles vão passar seu cartão Vai ficar preso esse valor Quando você devolver o veículo Eles vão retornar Estornar esse valor com o seu cartão Então no mínimo Você tem que ter esses três documentos Pra você alugar um carro aqui Eu consegui parcelar Duas vezes Esse valor Porque quando você faz a alocação Lá pela agência do Brasil Da HAT Internacional Você consegue Passar o seu cartão lá Você preenche Um outro documento Que é esse aqui Você preenche esse documento Com o seu nome Os dados do cartão O seu endereço E-mail O aeroporto Que você vai retirar o carro O aeroporto Que você vai devolver Assina Isso é uma autorização de débito Do seu cartão de crédito Com essa autorização sim Aí você pode dizer Quantas vezes você quer parcelar Se eu não me engano Eu acho que até Cinco vezes sem juros Fora esse documento Você tem que ter Acima de 25 anos Pra alugar um carro desse Se você tiver 21 22 23 24 Você vai conseguir alugar? Vai Só que eles vão te empurrar Uma taxa enorme Você vai pagar uns valores Muito mais altos Na diária Então eu recomendo Que você faça 25 anos Pra você dirigir Mas se você tem bala na agulha Tem grana Você vai lá E aluga esse carro Pagando uma tarifa Um pouco mais cara Não tive problema nenhum Agora eu tô indo lá Devolver o carro no aeroporto Que amanhã cedo A gente vai estar viajando Vou devolver ele Porque não tem como Botar as malas aqui E amanhã a gente vai pegar Um Uber direto pro aeroporto Pra voltar para o Brasil Valeu galera? Esse é o vídeo então Que eu deixo aqui pra vocês Sobre o carro conversível Se você tiver alguma dúvida Coloca no comentário Se eu esqueci de falar alguma coisa Por favor me perguntem Aí nos comentários Me dê dicas de vídeo Que eu tô aí pra ajudar vocês E pra você que gostou do vídeo O que você tem que fazer Bernardo? Meu ajudante Dá um like Mais o que? Se você quiser ir no canal E dá um sininho Se não gostou Ou se gostou Se não gostou Dá um dislike Mas se gostou Dá um like E até o próximo vídeo Né não meu parceiro? É tchau pra galera Beijo Obrigado pela atenção de todos Fui!